MegaGames, seu game e sua diversão. Links na descrição. Daíê, galera! Tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates, e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série Sobrevivência Insana. No episódio de hoje, pessoal, nós vamos continuar aí luteando as cidades à procura de armas e comida, certo? Bom, estou aqui no mesmo lugar onde eu encerrei o último vídeo e, caceta, cara! Meu Deus do céu! Que sorte! Como é que eu não vi isso daqui no último vídeo, mano? Pera aí, deixa eu jogar alguma coisa aqui em cima. Vamos ver, vamos tomar aqui, né? Comer uma coisinha também. Vamos comer aqui pra liberar espaço no inventário. Tocar essa bandage no chão. E vamos lá pegar aquilo ali, cara. Meu Deus, como é que eu não vi aquilo? E tem até um carro ali na frente. Nossa, cara! Como eu fui burro no último vídeo. Como você é burro, cara! Como é que eu não vi aquilo? Bom, não tem como pegar a Magno agora. Mas a gente dá um jeito. Vamos ver. Conversei com o pessoal ali. Encontrei bastante inscritos no servidor. Dei uma conversada um pouco antes de começar a gravar. E o pessoal me recebeu super bem, né? Muito obrigado aí a todos vocês. Pelo carisma de vocês. Pelo apoio de vocês. Que sempre me dão, né? Sério, eu sou muito grato pelos inscritos que eu tenho. Vocês são muito foda. Não tenho palavras pra escrever. O quão feliz eu sou por ter todos vocês aí, como inscritos, me acompanhando. Me dando aquela força sempre, tá? Vocês são foda, sem mais. Bom, vamos pegar agora as munições aqui. Consegui ajeitar meu inventário. E pegar a Magnum e uma Landfield. Tá valendo. E olha só que foda esse carro, mano. Fuck zombies! O que será que falta pra ele funcionar? Bom, falta rodas, pelo visto. E um pouco de gasosa. Se a gente encontrar, então, alguma roda, a gente já vem pegar aqui este carro pra nós. Não sei quantas rodas faltam. Acho que faltam umas duas. Eu não manjo muito daqueles esquemas ali, da nova interface de veículos, né? Pra ver quantas rodas de coisa faltam. Não manjo muito, mas faltam umas duas só. No máximo, três rodas. Bom. Começou já, né? Pra ir escalando pra trás que nem um doente. Mas, é, pessoal. Vou fazer isso, cara. Eu tenho medo que tenha alguém atrás de mim me dê um tiro pelas costas, sabe? Sou muito cagão. Mas vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que tem que fazer o teste é ver se a comida precisa da faca ou não. Aquilo é um zumbi, ó. Esses zumbis aí, de hoje em dia, não dá pra saber se é play ou se é zumbi. Esses caras confundem a gente, hein? Olha quantos zumbis na cidade, cara. E ó aqui a cidadezinha interior, né? Bastante zumbi. E o FPS aqui tá começando a ficar um pouco baixo. O mapinha tá bem editado aqui, né? O meu blando já foi recuperado. Eu tinha caído no último vídeo, né? Feito uma uma queda bem tosca. Mas agora, quando eu me alimentei, já já subiu a vida de novo. Ainda bem. Vamos ver o que mais que a gente encontra por essa cidade. Nossa, aquele lootzinho daquela casa lá me salvou, hein? Quando eu ver essas casinhas modificadas, eu vou ir. Mas quando eu ver as casas padrão do jogo só adicionadas no lugar, eu nem vou. Tem nada aqui. Um monte de zumbi na frente. E agora tem 24 pessoas no server. aí nessa semana o pessoal vou fazer um vídeo, tá? Falando sobre as minhas férias, como é que eu vou fazer, tá? Como que eu vou fazer pra postar os vídeos, até quando que eu vou ficar de férias. Mas não se preocupem, eu vou ir pra praia, mas eu vou deixar vídeos programados, tá? Todos os dias, segunda a sexta, saindo aí pra vocês. E lá na praia eu vou interagir com o pessoal pela fanpage, né? Que é facebook.com.br pra display. Se tu ainda não curte, vai lá e curte que vai valer a pena. Vou estar conversando com todo mundo durante as férias. E vou deixar todos os dias vídeos agendados, então não se preocupem. Mesmo estando na praia vai ter vídeo pra você assistir, beleza? Aí nessa semana, como já dito, vou fazer um vídeozinho explicando direitinho como é que eu fazer isso. Bom, deixa eu comer aqui só pra ver se tem como. É, tem como. Não precisa ter uma faca, ainda bem então. A gente não fez errado de largar aquela lá. Comida tem uns montes aqui, parece. Mas o que a gente quer agora é armamentos e uma mochila um pouco maior, né? Pra gente poder estar carregando mais coisas. O que que é isso? Caceta, o que que é isso? Uma mesa virada só? Makarov, a Soundpack. Achei que fosse, sei lá, um escudo, tá ligado? Capitão América. Um escudo à prova de balas ali, um escudo blindado. Eita, que barulho foi esse? Macaco? Aqui atrás? Tem macaco agora no cérebro? Vamos comer macaco? Carnizinha de macaco? Porra, quanta ACU, hein? Fizendo que não é melhor que a nossa. Estão me encontrando aos montes aí. Taco de beisebol. O que é aquilo ali? Outra ACU. Outra aqui também. Ô, louco, hein? Quanto é ACU? E o que que é isso daqui? Não é nada. Olha, tem um bujão que explode. Vou sair de perto desse bujão aí. Não, quero que explodem minha aquela bosta. Bom, demos uma olhada naquela cidadezinha ali. Não tem nada. A gente não tá tão bem equipado assim, né? Mas acho que vamos então pra uma cidade um pouco maior. Vamos pra Las Venturas nos cassinos. A cidade dos cassinos. Vamos torcer pra não encontrar ninguém lá muito equipado. Vamos torcer pra não encontrar ninguém, né? Porque, porra, seis munições de Magnum e doze de Linfield não dá pra muita coisa. Se tivesse uma automática, uma M4, alguma coisa assim, uma sniper, daí tava mais tranquilo o negócio. Mas como não estamos com isso, o negócio fica mais tenso. O que que é isso, cara? Nossa, tá bem modificado aqui, ó. O que que é isso daqui? Não tô entendendo. Uma ilha? Um paredão? Que bosta é essa? Ha! Que foda, cara! Como se fosse um túnel de esgoto, eu acho. Que massa! Mas nem vou ali ver. Acho que não tem gear. Eu vou descer ele pra nada mesmo, só pra acabar caindo na água e depois ter que pegar um hitpack. Então, nem vou fazer isso. Vamos com cuidado aqui. Olha só o tamanho desse paredão, velho. Os caras capricharam mesmo nesses mapas, hein? Deixaram o GTA com outro estilo. Estilo apocalíptico. Na casinha aqui, ó. Tive sido um gearzinho por aqui, peraí de vidro, mas não tem nada. Olha só quanta coisa, quanto mapa, hein? Vamos ser esperto, vamos aqui por fora. ir ali pro meio e ficar trancadinho naquela verdade. Você começa a bombardear a gente ali de tiro e de explosivo e a gente se fode. Não tem pra onde correr daí. Olha só outro carro aqui, cara. Não tá difícil encontrar carro, hein? Bastante carros espalhados pelo jogo. Eita, buzinei sem querer. Tem um negócio escrito ali, deixa eu ver. Army Top GTA. Exército Top GTA. Que foda. Pular essa coisa aqui. Nesse local costuma ter bastante itens. Em qualquer servidor que a gente for jogar. Vamos ver se aqui no Top GTA tem, porque eles reduziram bastante os loots. bom, tem zumbi ali. Já pôde ver. Não quero gastar munição com zumbi, mesmo eles sendo fortes. Não quero. Quero gastar munição só com player mesmo. Em último caso, só se for necessário em zumbi. Quando a gente tiver a perna pra correr, vamos correr dos zumbis mesmo. Nossa, outra CU, cara. Tá louco. Esse negócio aqui, essas mochilas tão adorando parecendo os vídeos, hein? Vamos ver se tem alguma coisa tão ali na frente daquela construção. Aqui também é um local que costuma ter bastante itens. Já vi um zumbi na frente correndo. Me assustei achando que era player. Caraca, quantos zumbis, hein? Bom, ali tem uma roda. E por aqui? Não tem nada? Não tem nada. Ali era pra ter gear também, acho que não tem. Devem ter retirado. Aqui tem duas vacas trepando. Quem disse que os russos também não fazem o horage? Eles fazem, cara. Aqui tem uma água, mas é só um objeto, eu acho. Só um objeto. Tem nenhum gear? Ah, tem ali no cantinho um gearzinho assim. Vamos ver. Um mapa e um stinger. Essa stinger aqui eu acho que a gente consegue usar nos carros. Ah, eu acho que é que nem naquela missão do GTA Offline, tá ligado? No single player. Que a gente pega um carro e pode, tipo, buzinar e derruba pra trás essas coisas aqui que foram o pneu de um carro lá. Acho que tem como fazer aqui no Top GTA também. Porque eu entrei no veículo e cliquei no botão e pareceu que você não tem stinger. Então a gente tem como soltar aí as stinger pra se caso a gente vier numa perseguição aí o carro de trás se fuder e acabar com os pneus furados. Bom, pessoal. Então acho que eu vou encerrando mais um vídeo aqui da nossa série sobre a vivência insana, tá? Segundo episódio. No terceiro episódio então a gente vai continuar investigando aqui Las Venturas a procura de itens, né? Ver se a gente encontra mais itens pra nós nos equiparmos. Neste vídeo a gente conseguiu encontrar então uma Magnum e uma Lainfield. Encontramos boas coisas, né? Pra poder confrontar players ou zumbis se caso a gente encontrar. É isso daí então. Muito obrigado a todos pelo apoio que vocês me dão, tá? Deixem os seus likes e favoritos pra me ajudar aí na divulgação deste vídeo e do canal. se não forem inscritos se inscrevam, tá? Pra não perder nenhum vídeo. Eu posto de um a no máximo dois vídeos por dia. Eita! Esse zumbi me assustou, hein, cara? Pensei que fosse player. Isso daí então. Não esquece também de baixar aí o aplicativo pro Mozilla Firefox e pro Google Chrome que avisa vocês assim quando eu posto um vídeo novo. O link dele aí tá na descrição deste vídeo, tá? É um dos primeiros links. Vale a pena. Não é muito pesado. Dois MBs. E ele sempre visa vocês mesmo vocês não estando no site do YouTube, tá? Paceita. Tem aqueles zumbis filha das putas atrás de mim agora. Ficar falando e cuidando daqueles zumbis ali é tenso. Então é isso daí. Valeu, falou, até mais. Grande abraço e fui!